MCTUZinho 2023 Não sou o Superstar Yes Não sou o Superstar Nem o cara pavão ao lado Não sou o Superstar Não sou aquele cara O bem considerado Mas estou com Deus Eu clamo a Deus todos os dias Pelos meus amigos Pela minha saúde Pela minha família Eu nunca esqueço De tudo o que aconteceu É, você não viu Você não percebeu Mas todos os dias Eu clamei a Deus Clamei a Deus Os meus amigos de verdade Tenho saudades Tenho saudades Sou grato a Deus Sou grato a Deus Por saber que tenho vários amigos Uns já se foram Outros Estão aqui pra curtir Pra gente Produzir E é claro Estar com Deus Estar com Deus Não sou o Superstar Não Não sou o Superstar No Rap No Rap dialogado Com Deus Lado a Lado Eu tento fazer o melhor Eu sei que vacilei Deixei rastros Tristes Impossíveis De acreditar De acreditar Mas Deus Mudou A minha história E o meu lugar Hoje estou aqui Clamando a Deus Falando das tuas bênçãos E de tudo aquilo Que ele fez MCTUZinho 2023 Não sou o Superstar Yes Não sou o Superstar Nem o cara Pavão ao lado Não sou o Superstar Não sou aquele cara O bem considerado Mas estou com Deus Eu clamo a Deus Todos os dias Pelos meus amigos Pela minha saúde Pela minha família Eu nunca esqueço De tudo o que aconteceu É Você não viu Você não percebeu Mas todos os dias Eu clamei a Deus Clamei a Deus Os meus amigos De verdade Tenho saudades Tenho saudades Sou grato a Deus Sou grato a Deus Por saber que tenho Vários amigos Uns já se foram Outros Estão aqui Pra curtir Pra gente Produzir E é claro Estar com Deus Estar com Deus Estar com Deus Não sou o Superstar Não Não sou o Superstar No rap dialogado Com Deus Lado a lado Eu tento fazer o melhor Eu sei que vacilei Deixei em rastros Tristes Impossíveis De acreditar De acreditar Mas Deus Mudou A minha história E o meu lugar Hoje estou aqui Clamando a Deus Falando das tuas bênçãos E de tudo aquilo Que ele fez Que ele fez Um times D E D